Agora a gente vai trocar de assunto porque o câncer de mama é o tumor mais frequente na população feminina do sul do Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, são estimados aproximadamente 66 mil casos por ano. E agilizar o diagnóstico é muito importante para o tratamento da doença. Esse, inclusive, é um dos objetivos do Movimento Rosa. Eu vou conversar hoje com a médica Adriana Freitas, presidente da Sociedade Catarinense de Mastologia, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto para a gente. Doutora, uma boa tarde para você. Essa é a segunda edição do Movimento Rosa. Queria que a senhora conversasse um pouquinho mais para a gente sobre o objetivo desse movimento. Boa tarde. Boa tarde, Ana. O Movimento Rosa é uma campanha que é em parceria com empresas privadas, cujo objetivo, Ana, é auxiliar o SUS. Então, nós temos o entendimento que o SUS faz bastante pela sua população. Entretanto, a gama de doenças é enorme que a gente precisa cuidar. E nesse quesito, o câncer de mama tem grandes perdas no SUS, porque a gente precisa de agilidade e alguns tratamentos que não estão disponíveis. E nesse sentido, a paciente acaba perdendo. Então, o Movimento Rosa surge numa parceria com o SUS para auxiliar a paciente de baixa renda. Então, o que a gente pensa? Nós diagnosticamos que a grande carência no nosso estado, no que se refere a câncer de mama, não é mais a mamografia. Nós temos mamógrafo suficiente. Mas nós identificamos um grupo de pacientes que estão na fila do SUS com alterações já identificadas no seu exame, ou seja, elas têm uma suspeita de câncer de mama e ficam meses na fila aguardando pela biópsia. Então, uma vez mapeado isso, a gente partiu em direção dessa paciente, câncer de mama na Grande Florianópolis, é onde tem a maior fila de biópsias, é, na Grande Florianópolis, dentro do estado. E nós temos quatro instituições que atendem essa população e a mais carente dessas instituições é o Hospital Regional de São José. Então, nós vamos fornecer material para a realização de biópsias no Hospital Regional de São José e tem algumas biópsias que são mais complexas, que não são feitas no Hospital Regional, mas que também existem pacientes que precisam dessas biópsias no SUS, que vão ser feitas em parceria com uma clínica privada de Florianópolis, que é a Clínica Imagem. Qual é o nosso objetivo, Ana? Tirar esses pacientes da fila, fazer o diagnóstico de câncer de mama naquelas que têm câncer de mama e encaminhar para o tratamento? Porque esse tempo de espera é o que há diferença entre estar curada ou não com um tratamento pequeno ou com uma cirurgia mutilante. Então, o objetivo do Movimento Rosa é atender o público carente e, dessa vez, realizando biópsias de mama. Entendi. E, doutora, a gente citou aqui o número de aproximadamente 66 mil casos por ano. Quais são as razões que podem levar a esse número ser tão alto aqui na região sul? O pior, Ana, a gente tem uma incidência altíssima de câncer de mama em todas as regiões do país. É um dos cânceres mais frequentes, se não o mais frequente na maior parte do país. E o sul não é diferente. A questão é que a incidência tem aumentado e acreditamos que um pouco, porque a qualidade de vida impacta nessa doença. Estresse excessivo, excesso de peso, descuido com a atividade física, coisas que fazem parte da característica da mulher moderna. Então, nós sabemos que isso é uma das razões. E, Ana, mais grave que isso, você falou no número de mais de 60 mil mulheres no Brasil com câncer de mama. A pandemia prejudicou muito esse número. Então, o ano passado, apenas 20 mil pacientes foram diagnosticados. O que significa que existem 40 mil pacientes que ainda não fizeram exame que tem câncer de mama. E, ainda que em 2021 a gente tenha conseguido tentar voltar a fazer os exames, nós não recuperamos esse número ainda. Entendi. E esses atendimentos que vão ser feitos aqui pelo Movimento Rosa, é na região da Grande Florianópolis ou atinge o Brasil, a Santa Catarina toda? O hospital regional atende 18 cidades do estado. Essas pacientes que nós queremos atender são aquelas do SUS, não são pacientes com convênio médico. Então, o que a gente fez? A gente foi na fila do SUS. Então, a paciente que foi no posto, procurou atendimento para fazer a biópsia, ela vai ser encaminhada para o hospital regional. E a gente vai agilizar para zerar essa fila de biópsia. Esse é o nosso objetivo, porque o movimento tem duração de seis meses. E por que Grande Florianópolis? Porque é aqui que está a demanda, nós não temos isso nas outras cidades. Então, a gente pretende atender essas pacientes todas e que ao final de seis meses não exista uma paciente na fila esperando pela biópsia. Tá certo, doutora. A gente já está finalizando aqui, eu tenho 30 segundinhos, mas só para relembrar os cuidados de prevenção, né? Então, sempre procurar um médico e fazer os exames de rotina é sempre importante. Sempre. Mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. Tá certo. Então, rapidinho, tem que fazer um cadastro, as mulheres... Na verdade, nós temos um site www.movimentorosa.org, todas as explicações têm lá, mas a paciente tem que procurar o posto de saúde do bairro dela. Ela vai com a alteração, com o exame no posto e o posto vai encaminhar essa paciente para nós. Tá certo, doutora. Nossa, muito obrigada pela sua participação aqui no Meio Dia, Catarina. Nós que agradecemos, obrigada pelo espaço. Obrigada, é bom.